E aí e Boa tchê Boa vai haver não véi Boa rica da traíra oi 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 e aí gurizada após um vídeo que eu fiz para vocês de popito não vai dar tempo tem pouca luz mas vamos tentar eu vou trocar a bateria também não vai dar meia hora vamos ver se eu tiro a a traíra com a linha hierárquica eu quero fazer criatura e esse anzolzinho aqui no meio desse matagal rápido vou botar a câmera na cabeça vou tirar uma coisa antes que fica escuro vamos ver se vai dar jogo uma coisinha eu quero fazer faz tempo ó só arremessei e escapou E aí o curizada deu certo ela não tinha não esposa um sol sim olha aí ó o Nanli na Ficha TV os programas antigo os programas de pesca de TV que ensinavam coisa muita coisa aprendi com ele se alguém ensinou em televisão foi ele a nossa que elesava acho que eram Texas com um pouquinho peso e a criatura dentro do mato foi só arremessar e bateu porque é isso pra mim afundar um pouco mais no mato cair na cara dela e mexer mais esse repolhinho na hora que eu tirar em cima dele, era uma rica, uma traíra e não enrosca porque é uma soft que é uma ozol da puristrike, estou com a criaturinha da camaleira, eu vou trabalhar meio apressado porque eu tenho 20 minutos, é só 20 minutos, vamos ver o que eu pego pra vocês é bom isso aqui pra aprender a trabalhar soft, sentir porque tu vem vindo, não sabe se foi a traíra que botou na boca se é o matinho que está agarrado né, ela lá eu vi porque ela rebojou, a esca bateu e ela chegou e rebojou e agarrou tem que sentir o puxãozinho dela ou a mexida da água lá será que eu vou tirar uma traíra pra vocês? não tem 20 minutos 10 para 6, tem sim, deve ter uma meia hora porque a hora que só eu caí daquela coxia lá, já era botei o anzol um pouco grande pra ela mas botei o este, este anzol com 5 barra zero porque é mais forte senão não vai tirar dentro desse mato aqui por mais que ficou lá atrás da isca, pode ser que rasgue a bundinha dela mas eu precisava não usar o forte o pezinho está com 5 gramas, devia ter botado de 3,5 pra não trancar tanto no mato ali eu disse que eu falei aquela hora que eu tava no outro vídeo lá que nesse cantinho até uma traíra deixa eu mudar, se bobear vai ser um vídeo dele, 20 minutos aí só acelerado pra vocês ver o que que eu consigo pegar nesse tempo hein, com esta montagem aqui tem que ter algum ele vai mexer, vai mexer mais esses repolhinhos do que um frog dá uma trancadinha dá, só espera pra sentir se é traíra ou não, olha ele vem embaixo do repolhinho ó, se elas tiverem aí vão se ferrar ó, ele vem um pouquinho por baixo, claro vem pegando né tô limpo, vamos ver se as traíras vão pegar, não sei tinha que ter botado menos peso tem que pegar uma ou duas pra vocês, é questão de honra não era mexer uma do lado, mas antes de ser mato ou traíra física se for traíra, tá tinha que fazer mais lento, ó, tinha que ser só tocando ter mais tempo ter uma calma pra te não acelerar e trancar na trancar nos matos lentinho, tu faz a esca, sair do mato sem agarrar ele, né, muito rápido tu vai fazer ela, ela puxar o mato junto olha lá pro baixo do repolhinho, ó pedindo, né dá uma limpadinha na isquim tá com o pau de novo ó, ó ó, ó, ó a loucurinha deu certo olha a loucurinha deu certo pegamos uma e o sol já tá indo não vimos mais movimento quase pra cá vamos tentar soltar ela rápido tentar soltar ela rápido aqui pra tentar pegar outra antes que escudesse só com uma traíra não podemos fechar o vídeo, né abro a boca a minha irmãzinha ha 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 ninheiragem deu certo, curiosidade ninheiragem deu certo, ó criatura no meio do mato é bom, cara, pescar de um pegar de um jeito diferente não ficar sempre só na mesma coisa aí, ó cara, louquinha, para na minha cara não, quase tu me derruba deixa eu te soltar rapidinho aí, tá solta vai-te embora que eu tenho que pegar outra irmã tua pra poder mostrar um vírus agorizado e a isca, e a isca, e a isca tá inteira, hein as patinhas tão aqui tá, tá valendo ela vai melhorar um zolzinho e vão tentar pegar outra pra vocês no mínimo outra parou, o peixe tava mais pra ali tava pescando antes não pode ser só uma traíra pra vocês, né é lindo, só sentir que ela pesou no meio do mato ali tá tem que fazer pescado de um jeito diferente depende, né, quem pesca por esporte, por gosto vai pescar sempre igual, né dá umas coisinhas diferentes pra brincar você mexeu nada aqui pro raso, gurizada vamos chegar um pouquinho raso raso, que eu digo bem rasinho pouquinho mais pra dentro onde tinha mais movimento o velho já parou de pescar lá já tá na hora mas vou ter que tirar mais uma pra vocês não tem como ser só com uma traíra tem que ter duas puxa, quase mas eu sabia que ia ter que tirar uma ainda antes vai acabar a bateria não vai dar tempo de outra eu vi um movimentinho aqui vindo, saindo bateu uma ali, ó já me enredei todo já vai acabar a bateria também, gurizada se aquietaram as traíras, gurizada vamos fazer assim mas eu vou dar mais uma pescadinha aqui antes de ir embora então na hora que a gente chega que não é a hora do sol ainda pra pescar que elas tão quietas eu vou seguir com essa montagem pra vocês pegarem mais alguma depois da hora que elas melhoram eu vou pra um frogzinho alguma coisa que agora eu remei aqui não sei mais nem nada nada, nada já tá frio vou aproveitar que ainda tem uma luzinha pra carregar caiac e tal que nós vamos pra acampamento é quatro, cinco quilômetros daqui da barragem do acampamento vou dar mais uma remadinha ali três arremessos na frente mas se não nós seguimos amanhã eu pego mais algumas assim então aí é uma criatura essa aqui é a venda da camalesma ou faz uma montagem com um chumbinho bullet leve ou esse é um zol que já é pronto 5% da bateria também não vai dar tempo fechou vamos seguir amanhã sai gurizada vamos indo perdi outra tá a câmera desligada chegou a cortar a boca da isca é muito bom tu vim tocando no meio do matinho sente um galinho passa daqui a pouco quando é a treira é muito bom vamos lá amanhã vamos pegar mais alguma nessa montagem pra vocês já se aquetaram já não sai nenhuma essa batida que eu tive agora que eu perdi com a câmera desligada foi boa vamos lá virei a isca depois da cabeça segue tocando vamos sair enquanto tem tem dia amanhã eu pego umas 3 treiras pra vocês de dia mostrando melhor vá gurizada perdi uma cheguei aqui no pesqueiro disse que ia pegar mais na treira com a Venom pra vocês minha caminhando aqui entrando parecia que tinha visto a água mexer ali botei pá e a treirinha pegou mano agarrou a isca bateu eu fisguei e não agarrou a isca e eu tava com a câmera ligada mas esse cartão SD que eu tenho falsificado eu acho fica dando tilt não gravou vou tentar pegar a treirinha pra vocês pra completar o vídeo falei que ia pegar duas bá não tava gravando peguei uma treira mostrei acabei de soltar aqui falei do negócio mostrei tanto que a isca aqui ó acabei de eu tirando da boca da treira arranquei uma pata dela com alicate aí fui tirar a câmera pra falar com vocês assim tava desligada vou ter que tirar mais outra treira que bosta peguei a treira ali ó tava falando pra vocês essa montagenzinha eu diminuiu o bullet do que tava ontem ó tá com 3 gramas e meia pra passar melhor nisso geral aqui é indignação na primeira treira eu vou tentar tirar duas pra vocês isso aqui é uma técnica quando elas tão assim ó porque a recém início é agosto eu tô só de camiseta por causa do sol fim de semana que vem marca 3 graus só que o que acontece no inverno com o sol elas vêm tomar banho de sol nos rasinhos e mais na superfície tu atira um rato ela dispara tu chega caminhando ela dispara longe de ti tu passa isso que ela não vem é uma softzinha dessas cadenciada uma soft que afunde ou uma que flutue com um pouco peso lentinho ali tocando é efetivo e o brinquedo também o esporte eu não quero só chegar todo dia chegar aqui e bater só de rato é massa ali uma softzinha tu vem puxando ela tranca nisso aqui que ela segura e tu afirma não cabeceou tu faz passar da sujeirinha deixa cair o cara trabalha a calma do cara nisso aí e é massa porque daí tu tira de uma sujeirinha e aquilo tu sente que ela traira e fisga e pega ela traira então tu aprende o que é massa que traira é massa pescar assim é bom vou tentar tirar mais duas só porque eu não filmei essa eu tenho que ir embora até já nós chegamos aqui rapidinho tem que ir embora mas eu vou pegar a traira duas traira pra vocês vou pegar a outra ali que tá inteirinha só pra garantir a efetividade que a escata tá sem uma pata porque eu arranquei com alicate fui tirar de qualquer jeito a boca da traira ou não também vou bater só com uma por enquanto e troco tem uns minutinhos aí só pra tentar fechar esse vídeo pra vocês diferente a pesquinha é diferente mas gostei de fazer assim é chata pra quem não quer enrosco porque vem trancando isso aqui vocês deviam ter montado eu deveria ter montado vocês tem que montarem se alguém for brincar assim sem o snap o anzola tá direto olha quem é que tá pegando limo ali ó é o snap que tá incomodando então tranca menos agora eu devo estar filmando pra vocês é uma traira boa tem que segurizado assim assim tocou tunisavéia 20 libras peidou tá no mato não queria chegar ali porque tá com cara de pesqueiro vou ter que chegar pra tirar ela vamos ver se tá gravando e eu digo né quanto o sol que o vídeo fica péssimo eu sempre pego traira e boa tia olha a ver não velho tentar fazer ela ficar em cima desse mato bá boa traira para para vem cá vem cá vem cá vem cá vamos te pegar bá rica da traira oi e gorda olha aí e eu vi ela correr outra ali certo que se eu tô da frente pro sol quando a imagem ficar ruim eu pego traira pra vocês olha aí ó abraçado vai tá na bocuda vai gurizada olha só na pialezinha forçar assim mais ia estourar vai embora nós temos que pegar mais uma vai simbora irmã vieja criatura chumbadinha pertinho pra passar no matagal e um rico de um brinquedo tá vendo um velho vem na capa da gaita essa aqui já tinha pego uma treira de fundo agora esses matagal e uma ou duas treiras que vocês não viram em vídeo porque eu boca aberta não gravei mas tiramos outra aí sim fechamos já temos que ir embora se não corremos alguma daqui já que esse barulho vai gurizada mas é isso aí ó vem tocando passar do pastinho deixa ela cair deu no limpinho deixa cair vem dando umas vibradinhas lavadas pula do matinho tentar tirar uma no meio do matagal pra vocês ver onde é que entra ali ó ó ó ó ó ó ó escapou era o último arremesso lá no meio do mato longe deixei ela carregar a isca dele agora sim arrebentei a boquinha ah ela tava agarrada a pata agarrada a pata terminou de me arrebentar boquinha arrebentou virou ao contrário arrebentou toda mas assim ó pronto diminui a isca a boquinha nova de novo não tem problema enquanto o anzol chegar pra trás se a boquinha arrebentar corta a isca eu vou lá ver o velvégorizado tem que pegar o pai ali se ele quiser pescar mais vai ter tempo vamos ver se eu pego mais uma treira pra vocês aí essa montagem se não é isso aí um abração tudo bom pra vocês brincadeirinha diferente aí outro tipo de montagem vamos embora que tá na hora de ir infelizmente abração gurizada vamos lá pescando pra se divertir tchau tchau tchau